Ficou mais rico de todos, estava bonita ainda do que eles. O que? Ah, desculpa, vocês estão conversando ali entre eles, eu não tenho nada com isso, tá? Agora uma canção muito linda, ela tem uma história interessante, a sua tarde. Existiu essa música do Milton Nascimento e do Márcio Borges. Existia um concurso numa rádio, lá em Minas, que era tipo assim, os compositores se comprometiam a compor uma música durante a tarde. E o Milton Nascimento e o Márcio Borges entraram nesse concurso e fizeram essa música que se chama Tarde. Agora vocês pensem nele que ia fazer uma música dessa numa tarde. As sombras quero voltar Somente aprendi Tua dor E vi com tristeza Morrer devagar E se apagar Quero voltar Poder Poder A saudade E não ter Não ver Tanta gente A vagar Sem saber Viver Eu vou sem parar Vou sem parar Nas tardes Nós possamos Pega a ser E mesmo se a dor Encontrar Sabendo o que sou, não peço mais, perdoe, porque já soube demais. Amém. 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 Amém.